Senhoras, por favor, levantem-se Acordou mal disposto Com a cara trancada Hoje, ela não vai cozinhar Eu vou comer na rua E eu vou evitar Aquele poga-poga Só mais fui você, mulher A razão é toda tua Vou falar e pra quê? Vou falar e pra quê? Se t'as a pensar que eu vou contar E a mulher tá se mal enganada Vou falar e pra quê? Vou falar e pra quê? O homem que é homem é aquele que sabe que com mulher não se brinca Que a coisa piora Depois do almoço eu Voltei com sorriso no rosto de satisfação Ele me perguntou o que se passa Responde que a comida caiu bem Só pior é aquela situação Minha mãe Vou falar e pra quê? Vou falar e pra quê? Vou falar e pra quê? Se t'as a pensar que eu vou contar E a mulher tá se mal enganada Vou falar e pra quê? Vou falar e pra quê? Homem que é homem é aquele que sabe que com mulher não se brinca Perguntou com o mestre aonde Eu respondi comi no restaurante No restaurante porque se você tem casa Não respondi Só lhe olhei e olhei Mas parece piorei com a boca a calar Vou falar e pra quê? Vou falar e pra quê? Vou falar e pra quê? Se t'as a pensar que eu vou contar E a mulher tá se mal enganada Vou falar e pra quê? Vou falar e pra quê? Homem que é homem é aquele que sabe que com mulher não se brinca Ai, eu comeste bem Saíste de lá satisfeito, né? Tenho o prazer de te anunciar, meu amor Era tudo Que vais comer, nasce Vais comer, nasce Já que do mim não precisa Saberás porquê que eu sou Só imagina o homem pra o pensador Vou falar e pra quê? Vou falar e pra quê? Se t'as a pensar que eu vou contar E a mulher tá se mal enganada